Fala corredores, tudo bem? Estamos na Lagoa Rodrigo de Feitas no Rio de Janeiro. Já estou suado porque eu já fiz o meu treino e que treino! E eu vou te explicar hoje, aliás, eu não. O vídeo de hoje é sobre fartlek, mas não sou eu que vou te explicar como é que funciona, como é que faz, de onde veio isso, não. Quem vai te mostrar é o professor Henrique. Chega mais Henrique, nós acabamos de fazer esse treino aqui. O cara corre muito, mas não é bem assim sair correndo igual o doido, não. Muita gente tem essa dúvida, como é que funciona, o que é, para que serve o famoso fartlek. Ou fartlek, como é que fala, como é que escreve. O que é isso? Fala galera, bom dia. Estamos aí na Lagoa, acabamos de finalizar um treino aí, fartlek. O fartlek consiste num treino intervalado, foi desenvolvido por todos os noruegueses. Que é aquele jogo de estímulos, jogo de velocidade. Então assim, pode ser estímulos tanto de velocidade, como pode ser estilo de terreno. Você pode fazer um estímulo no asfalto, ir para a areia, ou então ir da areia para a grama, fazer subida, descida. E também tem a parte de velocidade. Então assim, a gente trabalha vezes, vou dar um exemplo que a gente fez hoje. Foi um K no estímulo moderado a forte. Olha a imagem aí, ó. E um K leve. Então assim, a gente fez um estímulo de moderado a forte. E a recuperação, uma recuperação ativa, que foi voltando no ritmo leve. É tiro? Não é tiro, tá? Apesar de ser um treino considerado intervalado. Só que a diferença do intervalado é que você tem a recuperação pausada, né? E no part-lec a gente, a nossa recuperação é a recuperação ativa. E pensando assim, numa resistência aeróbica, tem ganho de velocidade também no part-lec. É um treino muito utilizado pela galera de elite, assim, profissionais. Então assim, não fica aquele treino intervalado que você dá um tiro muito forte e faz a recuperação pausada. A gente faz um estímulo forte, tá? Moderado a forte, vai depender como o treinador vai passar na sua planilha. Sendo que a recuperação vai ser sempre ativa. E como eu tinha falado anteriormente, a gente pode estar variando o terreno. Pode estar correndo no asfalto, fazer um quilômetro no asfalto pra areia. Ou então 500 metros no asfalto, 500 metros na areia. Ou então fazer com aclive e declive. É sempre esse jogo de variação de estímulo. Isso que eu ia falar. A grosso modo, então, é uma variação de intensidade, é isso? A tradução, posso até confirmar depois, mas é isso. É jogo de velocidade. Foi um desenvolvido pelos norueguês. Isso aí, a brincadeira era essa, fazer diferentes estímulos. Na hora da velocidade, é Z5 ou é Z4, geralmente? Z4, né? Não, na verdade, é Z3 para Z4. Não chega a ser um estímulo muito forte. O coração não vem na boca, então? Não. É, como eu falei, assim, é um estímulo de moderada forte. Você pode fazer forte, lógico, foi como eu falei. Vai depender do seu treinador de pé de passado. Mas, assim, a Z5 a gente não chega no Z5. É mais ali um Z3 para o Z4, Z3. Fazendo essa brincadeira aí com a velocidade. Ficou um pouquinho desconfortável, não conseguiu conversar. É mais ou menos por aí. É, por aí, por aí. E na recuperação, pode ser caminhando ou não? Então, o ideal é fazer um trote leve. Pode ser caminhando, beleza. Porque, como o próprio nome diz, é essa variação de intensidade. Então, se você quiser fazer caminhando, beleza, pode ser. Começa caminhando, depois dá um trote leve. Mas a intenção é sempre essa. A recuperação é uma recuperação ativa. E não necessariamente só esse jogo de velocidade. Como pode ser de terreno também. O ideal é fazer esse treino uma vez por semana? Todo dia pode fazer? Como é que é? Então, assim, a gente sempre vai depender muito da periodização do seu treinador. Se ele, por exemplo, eu pessoalmente prefiro fazer o fast leg do que o intervalado. Mas por questão de tempo, porque às vezes eu saio do trabalho, tenho um tempo meio corrido. Então, assim, pra mim funciona muito bem. Tá? Como eu falei, tem um ganho de velocidade, você tem um ganho da resistência aeróbica. Então, assim, como minha vida é meio corrida, é o melhor treino, é o treino que eu mais gosto de estar fazendo. Uma corrida normal, uma vez por semana, resolve. Excelente. E pode intercalar com, deve intercalar com outros tipos de treino também, né? Na semana a gente fez aí treino de tiro, fez o treino longo, tudo quanto é treino, mas o fast leg tá junto também. O ideal, assim, pensando em três vezes na semana, é você fazer um treino de intensidade, que aí entraria o fast leg, ou então treino intervalado. Um treino mais de rodagem e no final de semana, o tradicional longo de final de semana. E tem mais ou menos necessidade de distância específica ou não? O fast leg não depende da distância. É, como eu falei, assim, a variação pode ser de terreno ou distância. Então, você pode fazer, às vezes, 500 metros forte, 500 metros moderado, 500 metros leve. Você pode fazer, às vezes, 800 metros no ritmo moderado e 200 metros no ritmo mais leve. É sempre essa variação, não tem uma distância exata, entendeu? Mas você pode estar variando, pode fazer 600 por 400. O negócio é variar, né? É variar. A gente fez aqui hoje um por um, né? Um por um. Que é mais fácil, né? Um moderado forte e um moderado leve. Pra controlar é bem mais fácil. É. A gente pode pensar aí, por exemplo, esse treino fazendo o início da semana pra recuperar da prova do final de semana, mais ou menos? Como recuperação, eu não aconselho. Eu acho que treino de recuperação, o ideal é aquele regenerativo mesmo. Não, dependendo da distância que você correu na prova, assim, é legal, às vezes, fazer uns 30 minutos, 40 minutos, ou então, uma distância um pouco mais curta. No meio da semana, então, ali é o ideal. No meio da semana, tá? E, assim, você pode, às vezes, ter feito longo no sábado, descansou no domingo, fazer esse treino na segunda, ok. Eu não aconselho muito fazer logo após a prova, porque aí, se você for pensar em prova e um treino de estímulo mais forte, são dois estímulos seguidos. Dois estímulos de intensidade seguidos um do outro. Então, é legal você ter uma recuperação maior ali. E dá pra encaixar aí no longão também, por exemplo, 18k, 15k, ou não? Melhor não? Assim, como... Acho que o longo ficaria legal, às vezes, uma estratégia de prova. Eu não aconselho de fazer um fartlek numa prova. Acho que seria legal, às vezes, você pensar no contínuo, ou então, fazer um progressivo, um regressivo, que é o que você vai estar pensando no dia da prova. Entendeu? Então, assim, eu... Falando da minha última meia, a gente fez a prova num ritmo progressivo. Então, assim, eu treinei meus longos com essa meta. Dividi meus longos em três blocos e ia fazendo uma progressão pensando na meia-maratona. Então, assim, você pode fazer progressivo, regressivo, contínuo, acho que seria o ideal. Mas acho que o longo seria legal você pensar em prova. Como você vai estar fazendo isso no dia da prova. Treino, prova, prova. Isso aí. Beleza? Vamos... Isso aí, galera. Falou o mestre Henrique. Ó, acabou de suar, não. Suando pra caramba. Como vocês viram, a explicação do que é o treino fartlek. É, meus amigos? É um treino que não é fácil de fazer. Apesar de ser algo intervalado, é fácil, não. Mas é um treino muito bom de fazer, importantíssimo. Então, converse com o seu treinador pra poder encaixar esse tipo de treino na sua planilha. Se você ainda não faz, se você não tem treinador, pega essas dicas aí e faça seus treinos. Gostou? Entendeu um pouco mais dessa sopa de letrinhas, esses nomes malucos que a gente fala no dia a dia com tanta facilidade? Tá aí. O que é o fartlek? Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com todo mundo. Quem tá começando a correr, quem já é experiente, corre e de repente nem sabe o que tá fazendo, é o danado do fartlek. Então compartilha nos grupos do WhatsApp, de assessoria, grupo de corrida, pra todo mundo poder ganhar conhecimento e fazer o treino da forma certa. Fartlek não é tiro, certo? Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, com dica de treino, informação. Inclusive, sugestões aqui de vídeo no nosso comentário. Quem sabe a gente não grava o próximo vídeo com a sua sugestão. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho da notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com o carro. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto. Fez esse treino no fartlek? Posta uma foto correndo pra gente dar aquele joinha bacana, aquele incentivado nos seus treinos. E até o próximo vídeo! Valeu!